E salve, salve pessoal! Tudo legal? Aqui é o Antz, trazendo mais um vídeo no canal Game Nautas, o canal Retro, e olhem só em quem diria, um jogo de futebol, um jogo de esporte aqui no canal, isso mesmo! Eu não sou fã desse tipo de jogos, mas como é pedido de inscrito, a gente tem que cumprir. O nosso amigo Jefferson pediu pra gente jogar um jogo de futebol, ou um FIFA, um PES, sem compromisso. Tá aí! Eu tenho alguns jogos do FIFA aqui em casa, não sou fã de futebol, não sou um bom jogador de futebol, nem por isso eu critico jogos de futebol, eu acho que são muito importantes, principalmente hoje. Se temos campeonatos televisionados, que passam em TVs fechadas, no YouTube, se tem uma grande mídia em cima desses games de hoje, é por culpa dos jogos de futebol. Por causa que ganhou um grande destaque na mídia. Mas galera, se você curtir esse vídeo, se você gostar das bobagens que eu fizer aqui, que eu não sei jogar futebol, se inscreva no canal e dá like no final do vídeo. Se puder compartilhar os vídeos, nós agradecemos. E eu sei que o meu amigo Jefferson tem um Xbox 360, e eu me pergunto, será que vale a pena ter games de futebol pro 360? Principalmente esses games mais atuais, já que FIFA 19 foi um dos últimos games a ser lançado pra essa geração, a sétima geração. Como vocês estão vendo aqui, o layout é muito simples. Quem joga o FIFA 19 ou FIFA 20, lá de Playstation 4, Xbox One, tá percebendo uma grande diferença aqui, né? Vamos lá então, vou escolher aqui, colocar um controle mesmo. Eu vou mostrar aqui os clubes brasileiros, que tem pouquíssimos. Lembrando que esse é o FIFA 2019, pessoal. O último game de futebol a ser lançado pra geração, a sétima geração. Tem pouquíssimos times, e os jogadores que estão aqui não são licenciados, é uns nomes esquisitos. Tem alguns times de outros países. Conforme foi lançando, de 2016 pra 2019, várias seleções, vários times foram ficando de fora do FIFA. Eu vou escolher a Itália, porque tenho descendência italiana e eu curto muito futebol italiano, viu, pessoal? Então eu vou escolher a Itália aqui. E vou escolher uma outra seleção aqui pra gente encarar. E eu vou mostrar pra vocês o FIFA 19, e vou comparar o FIFA 19 com o FIFA 2016. E vocês vão ficar bestas com essa comparação. E no FIFA 16 eu vou dizer pra vocês se vale ou não a pena ter esses games atuais. Mas, a princípio, vamos só bater uma bolinha aqui. Nível de dificuldade aqui, ó, a inteligência difícil é o que escolhe pra nós. Tipo, começa fácil, depois vai dificultando, de acordo com as nossas habilidades. Então, quer dizer que vai ficar bem no facinho aqui, porque eu sou horrível, né? Aqui, meu domínio de bola. Tô fazendo o contrário do exercício aqui, ó. E bora lá, vamos encarar. Antes eu vou deixar aqui um pouco dessa animação, pra vocês verem como os gráficos estão bem pobres. Eu acho que a sétima geração, tanto o Playstation 3 quanto o Xbox 360, pode oferecer muito mais do que vocês estão vendo. Quem joga aí pra Playstation 4 e Xbox One sente a diferença monstruosa, principalmente na parte gráfica. Você sente que esse jogo simplesmente foi um Ctrl-C, Ctrl-V. Tipo, pegaram lá de 2017, colaram no 2018 e colaram no 2019. E assim foi. Isso é um desrespeito com os gamers, né? Já que você paga caro. Quando esse game sai, teoricamente, sai num preço muito parecido com o de Xbox One, de Playstation 4. Vocês estão vendo a animação dos jogadores? Bem, assim, fraca, eu acho, na minha opinião. Se você ver o fundo do estádio, olha, nem tem detalhe. Tá tudo embaçado. Bem pobre, pessoal. Bem pobre mesmo. Fico triste porque o Xbox 360 tem muitos games bons. Principalmente Gears of War. Você tem, tipo, Mortal Kombat. Você tem Street Fighter. E os gráficos são monstruosos. E aqui você tem gráficos realmente simples, vai. Realmente simples. Eu vou dar uma cortada um pouco aqui na animação também. Vamos começar um pouco, senão o vídeo fica longo. Não, não é esse botão que corta. Vamos lá, vamos começar então. Lembrando que não se joga futebol. Bom, então vamos tentar fazer alguma coisa aqui. O A toca. O Y dá toque centralizado. X cruzamento. E o B chuta para o gol. É o padrão. E o gatilho da direita corre. Esse é o padrão. Eu escolhi a Espanha, porque a Espanha também, eu gosto muito do futebol espanhol. Pena que caiu bastante. Eu acho que o futebol espanhol, depois da Copa do Mundo, caiu bastante. Mas vamos lá, vamos tentar lá. Eu gosto da Itália também, porque tem um jogador Balotelli, é um jogador de raça. Apesar de se envolver... Opa, quase perdi. Quase perdi, não. Perdi o gol, né? Quase perdi. Balotelli é um jogador de raça, como eu estava falando. Então, raça, mas o problema é que ele se envolve em muita polêmica, né? Olha que maravilha. A bola saiu lateral. E lateral para os caras. E eu vou ficar um pouco quieto para vocês escutarem a narração, que é brasileira. É bazuca, né? Só que essa narração já acontece já há mais uns quatro anos. Nada muda dessa narração. Até que eu sei fazer algumas coisinhas, outra aqui, mas... Dribles, tipos de chute, não sei fazer nada disso. Estou me matando aqui para poder... Olha lá. Muito ruim, cara. E percebam como é bem simples, se vocês olharem aqui, quem joga a FIFA da nova geração, assim... Totalmente diferente, né? Então, bem simples os gráficos. Opa, vamos tentar cruzar a bola aí. Apertando o X. Vamos tentar de novo. Vamos, Balotelli. Vamos, raça nisso aí. Aqui, vocês podem ver que está na dificuldade, pelo jeito, bem fácil. Eu não mudei lá nas opções. Porque os caras não estão atacando. E eu não estou fazendo nada, também os caras não estão fazendo nada. Então... Vamos lá, eu acho que vai. Vamos tentar fazer uma jogadinha. Se apretando o Y aqui... Tem companheiro pedindo a bola. Opa. Vai para o gol. O goleiro suja o uniforme e pratica a defesa. Está fácil. Só não sai gol, né? Mas está fácil. Mas tomou na trombada. Esse cara está chegando em toque, mano. Vou tomar um gol desses caras aí, mano. Ele olhou, pensou, alguém e passou a bola de graça para o adversário. Porém, agora, hein? Se não for agora... Ixi, Maria. Aí, ó, Jeff. Só desculpa aí, cara. É o que eu sei fazer, mano. É o que eu sei fazer. Todos vocês que gostam de futebol, me perdoem. Eita, pomba. Tomei agora. Olha. Ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário. E eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou jogar um tempo desse FIFA e vou jogar um tempo do FIFA 2016, tá bom? Para ser justo. E vamos fazer uma comparação. Tomara que saia gol nisso, né? Que nem que seja gol do adversário, né? Porque está chato. Olha aí, o cara está fazendo o que eu... Vamos, Balotelli. Agora vai, hein? Você é mole, hein, Balotelli. E já tem gente para ajudar. Será que agora vai? Fui, nada, cara. Está chegando, estou chegando, velho. Balotelli, bastante presença ali. Se apresenta. Agora vai, hein? O nome é do Balotelli. Olha, na medida, hein? Ah! Politano. Eu não conheço jogador, não. Se vocês conhecerem, deixem aí nos comentários. Eu não estou lembrado dele. Saiu ali comemorando, fazendo o Kiko Rudo, o Texui Rana. Olha, que boa. E até o replay aqui, ó. Dessa geração aqui é bem simples, né? Bem simples mesmo. Olha aí. Vamos lá. Estamos vencendo com 1x0, vai. Saiu gol. Saiu um gol. Vamos tentar mais um. Quem diria, Caio. Vimos um gol por aqui. O jogo estava morno demais, Thiago. Tomara que melhore agora. Mas vocês que curtam, que gostam de futebol, não deixem de jogar futebol para esses videogames. Para o Playstation 3 e para o Xbox 360. Joguem. Só que escutem minhas dicas no próximo lance aqui, no próximo tempo que vamos jogar aqui. Eu tenho umas dicas e eu espero que vocês gostem delas. Praticamente, eu não compraria o FIFA 19. Eu não compraria. Porque é um jogo praticamente incompleto. Gráficos bem pobres. Sem dizer que o jogo tem muitos bugs. Acontece bugs de você atravessar a rede. Hoje, o goleiro do nada sai do gol e vai ali querer aparecer na área. Tem muitos bugs, cara. Tem muitos. E eu falo isso porque quase todo final de semana eu jogo com o meu sogro. A gente brinca. Dá muita risada porque acontecem uns bugs muito engraçados. Uns gols contra, assim, muito estranhos. Mas é assim. Se você gosta de futebol e quer ir atualizado... Vale a pena. Tem que gostar muito de futebol. Eu não gosto muito, não. Opa, quase. Quase. Apertei sem querer aqui. Eu sempre esqueço que tem que apertar o A ao invés do start aqui. Tá acabando já o primeiro tempo. Acho que vai ficar nisso aí. 1x0. Opa. Tá no fácil. O cara tá entregando a bola aqui. Aí. Olha o gol. Insigne. Insigne eu já conheço. Olha lá aí, fazendo o Kikuru. E é isso aí. Acho que vai ficar nesse 2x0 aqui. Vamos lá pro FIFA 2016. Só acabar esse tempo aqui, a gente pula pra lá. Tá fácil, pessoal. Tá bem fácil mesmo. Dificuldade tá fácil. É que eu não sou um bom jogador de futebol. Tô achando fácil. Era um lance muito perigoso. Faltar mais aí alguns segundos. Olha o Fih. Olha aí. Dá o carro. Eita, pô. O goleiro foi. Foi bem agora. É isso aí, pessoal. Acabou o primeiro tempo. Foi um jogo apático. Eu não sei jogar muito bem. Tá no nível abaixo também. Pessoal, bora lá pro primeiro tempo de FIFA 2016. Beleza, pessoal? E é isso aí, pessoal. Do mesmo jeito que eu fiz o FIFA 19, vou fazer o mesmo jeito do 16. Vou iniciar aqui no menu. Mostrar pra vocês como é o layout das opções. Deixa eu carregar aqui. Carregando. Percebam que já é bem mais detalhado. É mais bonito se você for ver o layout. Mais colorido. Tem umas opções legais. Eu vou só mudar a dificuldade do jogo e colocar pra Amador. Não vou pôr profissional não, que eu não quero apanhar. E vou trocar a bola também. O legal é isso. Dá pra trocar a bola. Que são, provavelmente, da FIFA, né? Bolas de campeonato. E sim. Enfim. E vamos lá. Vamos escolher alguns clubes pra poder fazer a peleja. E mostrar que, teoricamente, esse jogo possui gráficos. Olha só a diferença. Tem um pouco mais de detalhes. Tá no campo de futebol ali, ó. Mostrando ali. Eu vou tentar escolher o São Paulo aqui, pessoal. Que eu sou São Paulino. Apesar de ter vários clubes brasileiros, percebam. Ele tá misturado nos restos do mundo. Ou seja, são clubes que não estão insenciados. Tem o logo, mas não tem os jogadores. Infelizmente. Se eu não me engano, a Konami tem o direito dos times aqui de São Paulo e todo o Brasil, se eu não me engano. A gente vai enfrentar o Barça. E, cara, logo de cara você percebe o quê? Graficamente, se você olhar, é um pouco mais bonito. Mais nítido. Mais forte as cores. Teoricamente, eu acho os gráficos do 2016 mais bonitos que o do 2019. E percebam também que muita coisa é igual. Olha só. Muito CTRL-C, CTRL-V. Então, se você pega o FIFA 2016 e for querer jogar ele, você tá jogando o 16, o 17, o 18 e o 19. Porém, eu acho que o 16 ainda tem umas pequenas vantagens. Principalmente parte gráfica, se vocês olharem aqui, tá bem mais nítido. Dá pra você reconhecer os jogadores ali. Você viu o Messi, o Piquet, Mascherano. Aquele é o Daniel Alves, se eu não me engano. E, cara, dá pra você reconhecer bem mais os jogadores. E, graficamente, aqui também, ó. Bem mais bonito. Mais nítido. E vamos tentar aí. Vamos ganhar do Barça aí. Vamos lá. Opa, já vou fazer um gol já de cara? Vamos deixar o... Movimentação também acho um pouco melhor também. Eu acho que é um pouco mais preciso. Eu joguei uma partida... Duas partidas antes de fazer esse vídeo. Então, eu achei mais preciso. Rapaz, a entrada bicicleta tá aí. Caramba, certo? É bom, hein? Vamos lá. Fazendo bobagem aqui na área. E, ó, lembrando. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Sei que deve ser muito... Eu sou muito ruim, mas... Mas, ó. Fiz uma jogada, hein? Fiz uma jogada. Ofendou. E peçam aí seus games aí. Se puder jogar, estarei jogando o mais rápido possível. Só tenho só mais um desafio pra fazer. E depois disso, tô livre. Não dei os desafios. Tá um pouco mais difícil. Tô percebendo já. Esse cara tá chegando mais. Jesus. Eixi, tomei o gol. Putz. Esse cara ficou brincando na frente do goleiro. Os nomes bonitos também de jogadores aqui de São Paulo, viu? Caramba, mano. E aí, ó. Olha só o nome... Aí, ó. Nascimentado. O nome do jogador é Nascimentado. Então tá. Olha lá que beleza. A rede não mexe, ó. Vocês viram. Não tá mexendo a rede. O cara foi com a minha. É, tá fácil, vai gente. Dá pra ter colocado no profissional. Vê no próximo vídeo. Peça aí. Próximo vídeo, jogue no mais difícil de tudo. Eu jogo. Jamais o Barça ia tomar um gol assim, viu? Principalmente o Bássio de 2016, cara. Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Tá bem fácil. Só não pode ser com a minha agora. Tá cruzado. Olha o cruzamento. Deu certo, hein? Arriscou pro gol. Tá fácil, tá fácil, pessoal. Eu acho que tá um pouco mais fácil do que o outro jogo lá. O primeiro jogo. Opa. Opa. Olha. Neymar. Neymar não. O Barça, hein? E o Barça tá querendo ir de volta, hein? Será que o Neymar vai pro Barça? Valeu o esforço pra fazer o corte. Suárez. O Barcelona começou a dar trabalho. Ele não tá sozinho, não. Vamos lá. Vamos tentar cruzar a bola ali. Cruzamento na área. Subiu de cabeça. Cabeciou ainda. Tá sobrando o ombro pra todo lado. Deu falta, deu falta. O Juizão pegou a falta ali pro São Paulo bater. Graficamente, eu acho que o jogo é mais bonito, mano. Se você olhar ali, precisa ser uma torcida mesmo. Olha o cruzamento. Veio o chute. Uh. E é isso aí, pessoal. O jogo tá fácil. Mas eu me senti melhor jogando o Fifa 2016 do que o Fifa 19. Então a minha dica é... Se você tem um 360 ou um Playstation 3, cara, procura games de futebol de 2016 pra baixo. Pode até ser antigo. Quem tomou o amarelo? Eu tomei o amarelo. Enzo Xano. Então. Procurem games de 2016 pra baixo. Logicamente, vai ser um jogo assim que... As escalações vai ser antigas. Times vai ser totalmente diferentes. Mas... Gameplay, graficamente, é bem mais bonito. Bem mais bonito, sim. Digo isso porque eu vi o Fifa 13. E, cara, é muito bonito, sim. Opa. Olha lá a jogadinha aí. Aí, detalhe. A gente vai bater o escanteio aqui. Aqui, ó. A diferença do escanteio. A gente tem a visão. E até saiu o gol. E é isso aí. É a minha dica que eu dou pra vocês, pessoal. Porque o Fifa 2016, 2017, 2018, 2019, teoricamente possui a mesma gameplay. Possui quase a mesma narração, pra você ter uma ideia. E a tendência, tipo, do 2016 ao 2019, é de ter menos clubes, menos seleções. Então, cara, eu te recomendo. Lógico, se é fã de futebol, jogue todos os futebols que você quiser. Entendeu? É o direito que você tem. Mas, cara, se você curte gameplay, jogabilidade, gráfico, 2016 pra baixo, eu acho bem melhor. Isso é a minha opinião. É a minha opinião. Mas, se eu não me engano, se eu não me engano, há vários mods, hackers, packs que você pode baixar na internet e atualizar os seus times. Lógico que é bom você ver uns tutoriais na internet, no YouTube, que ensinam tudinho. Então, às vezes, você pode até comprar um 2016 e atualizar pros tempos de agora. Quem sabe? E esse jogo tá fácil aqui, viu? Olha, sei lá o que eu fiz ali. Essa é a dica que eu dou pra vocês, pessoal. Vocês que tem a sétima geração ainda. E vocês que tem Xbox One e Playstation 4, fiquem tranquilos, porque a tendência é os gráficos serem muito melhores, mais bonitos. Apesar de já estar se falando de uma nova geração. Então, com certeza, vocês vão passar por isso também. Vocês podem ver que eu tô falando aqui e não tá saindo nada. Isso aí, ô Jefferson. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, dá aquele like. Compartilha aí com seus camaradas aí. E eu perdendo esse gol aí, ó, feito aí. Nossa, isso aí não passou nem perto. Tá aí, ó. O jogo tá aí. Não é um dos melhores vídeos de futebol no YouTube, mas é o que a gente pode oferecer. Não tá valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. Só vou esperar acabar esse tempo aqui, ó, e finalizar o vídeo, beleza, pessoal? E quero agradecer a todos vocês que confiam no canal, que pedem em jogos. Que agradecem, deixem nos comentários. Mesmo que seja um comentário, é muito legal ver um comentário de vocês aqui. Dá trabalho de fazer esses vídeos, viu? Não é fácil. Mas estamos aí. Não vai fazer gol, não. Vai terminar. Opa! Rapaz, não é o Rogério Senni que tá no gol, não, cara. Caleta o Costinha. Caleta o Costinha vai na bola, hein? Opa! E aí, abra. E é isso aí, pessoal. Finalizando o vídeo, muito obrigado a todos. Se puder deixar o like, eu agradeço. Se compartilhar o vídeo, agradeço ainda muito mais, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. Me desculpem se o vídeo não saiu daquele jeito, que todo mundo gostaria de ver um jogo de futebol. Mas isso aqui é mais uma dica pra quem tem Xbox 360 e Playstation 3, pessoal. Sim, joguem jogos de futebol, mas dê preferência. Quanto mais antigo, melhor, pessoal. Porque o 2019, teoricamente, não recomendo, não. Beleza? Então, pessoal, fiquem aí com o final do vídeo. E... Jóia! Jóia!